Começa agora o programa do Pepe, por amor a Caxias. A violência tem crescido de forma alarmante. Diariamente assistimos casos de pessoas assassinadas e assaltos. A polícia militar e a polícia civil estão subordinadas ao governador. E o governo do estado não cumpre suficientemente seu papel. Estamos enfrentando a maior crise na área da segurança que este estado já viu. E quem sofre com isso é você. Eu perdi o único filho que eu tinha por falta de segurança na frente dessa escola. Eu tive loja aqui no centro da cidade e em menos de 30 dias duas vezes assaltado. Embora a responsabilidade principal da segurança seja do governador, eu não vou me omitir. Vou cobrar do governador mais atenção a Caxias. Mas estenderei a mão para ajudá-lo, através de parcerias que melhorem o policiamento. Vou fortalecer a guarda municipal para ampliar o policiamento comunitário. Vamos investir mais em programas de prevenção para jovens em situação de risco, com mais educação, cultura, lazer e esporte. Em 2010, a Maesa foi entregue ao governo do estado para cobrir dívidas da empresa mundial. Em 2011, o deputado federal Pepe Vargas escreve ao governador Tarso Genro alertando para a possível perda deste patrimônio histórico de grande valor. Em 2014, por reivindicação de toda a comunidade caxiense, o governador Tarso Genro doa Maesa para o povo de Caxias. Queremos a nossa história viva. Pepe vai criar o Complexo Cultural Maesa, como criou o World of Us, um espaço de convivência aberto à comunidade.